5 mil clientes que conseguiram realizar o sonho com o programa Minha Casa Minha Vida não puderam concluir o negócio. Essa denúncia dos construtores de Goiás que denunciam o bloqueio dos recursos para a conclusão dos contratos com a Caixa Econômica Federal. A reportagem é de Rosane Ferraz. Os construtores goianos se concentraram no estacionamento do estádio Serra Dourada. O protesto é contra o atraso na liberação de contratos do programa Minha Casa Minha Vida. Modalidade que contempla quem tem renda de até 2.600 reais. O representante da categoria afirma que em Goiás existem mais de 5 mil construtores com imóveis prontos esperando a finalização do processo para assinar contratos com a Caixa Econômica Federal. Pelo menos 5 mil imóveis parados. Em 2018, o recurso acabou em setembro. Alguns investidores assinaram um contrato particular. Mutuários deram uma entrada em dinheiro para assegurar o negócio. E ainda não tiveram a liberação do financiamento. Este construtor perdeu a venda de duas casas no final do ano passado. Os clientes não suportaram a demora e pediram cancelamento das vendas. Os contratos já estavam aprovados, o financiamento aprovado. O perfil do cliente era o ideal, ou seja, não tinha nada que pudesse atrapalhar. Mas, infelizmente, por falta de recurso, na última etapa, que é o pagamento do contrato, o negócio não deu certo. Os negócios não deram certo. Em dezembro, a Caixa informou que necessitaria de 100 milhões de reais para zerar os contratos prontos para serem assinados. O protesto acontece hoje em vários estados brasileiros e quer chamar a atenção do governo federal para a liberação dos recursos do Minha Casa Minha Vida e também solicita a ampliação da previsão orçamentária para o programa. A mobilização incluiu uma carreata por Goiânia. Um dos pontos escolhidos para o protesto foi a superintendência da Caixa Econômica Federal. A gente não tem uma garantia se o recurso vai dar ou não vai dar até o final do ano. A gente tem a experiência que, desde 2016, vem faltando recursos no final do ano. Mas a gente não pode parar. É o trabalho da gente e a gente tem que continuar se esforçando e lutando pela nossa causa. A Caixa informa que as contratações do programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do FGTS, foram retomadas e estão ativas em todo o país. Na última semana, segundo a nota encaminhada, foram liberados recursos do Orçamento Geral da União, que compõem a parcela do subsídio do programa e permite a continuidade das contratações. Não é o que esses manifestantes estão dizendo. A gente vai continuar acompanhando e espero que esse caso tenha uma solução satisfatória para quem constrói e, principalmente, para quem tem o direito de adquirir a sua casa nesse tipo de financiamento.